Dentro de cada pentacorde, a gente já viu que a primeira, a terceira e a quinta formam o acorde. Se eu quiser fazer as inversões, eu vou fazer a primeira nota, subir uma oitava. A primeira inversão do Dó, Mi, Sol, Dó. A segunda inversão, Sol, Dó, Mi. Se eu pegar o Sol, a mesma coisa. O Sol sobe e agora o Si sobe. Eu vou misturar, então, esses dois elementos. As inversões dos acordes junto com o pentacorde. A mão direita vai tocar a escala, enquanto aqui eu vou tocar as três posições do acorde, até voltar na posição fundamental, uma oitava acima. Cada escala subindo e descendo, eu vou fazer um acorde aqui. Trocou. 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 Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Vou pro Ré e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. Eu vou pra Sol maior e faço a mesma coisa. A mesma coisa pode ser feita de forma invertida. Aqui faz a escala e aqui faz os acordes. Eu vou tocar o acorde sempre junto da primeira nota, da tônica. A CIDADE NO BRASIL